Fumaça, fumaça, falcão de raça, fumaça na quadra, fumaça, fumaça Calibra mais, uma essência de pai Vagaba fica louca, dragão de narguilê Quer colar com a boca, ver fumaça acontecer Rap rola na caixa, quatro horas na praça Patricia aglomera, quer colar com os cão de raça Fumaça vai, vem Na noite eu faço a fama, aroma de nota de cem Bum, bum, alto-falante pula, quer grave? Hey boy, então segura, ideia sempre é chave Mas nego não entende, diz que conselho bom É aquele que se vende, quer cor de blá E o que é de bom, quer mamar Fumaça, fumaça, fumaça Falcão de raça, fumaça na quadra Fumaça, fumaça